Os valores que fizeram a gente chegar até aqui, que foram necessários porque fizeram a gente vencer muita coisa, talvez não se sustentem daqui pra frente. Porque a gente entendeu, ou a gente está entendendo, que se eu consumir mais garrafas de água, eu estou sacaneando o meu planeta, onde eu vivo. Então, essa consciência do impacto do que eu faço no todo, ela ainda não está solucionando o problema. Mas ela está maior do que antes. Então, os valores estão mudando. Entendeu? Os valores precisam mudar. O que vai levar a gente pra próxima era? São os mesmos valores de antes? Se eu competir, sacanear o meu colega e torcer que ele dê errado, eu ter inveja do meu vizinho porque ele comprou um carro melhor do que o meu, eu ficar feliz com isso? Ou melhor, eu nem ter carro? Hoje eu já não sei mais quem tem inveja de quem. Se é quem está no trânsito de São Paulo preso num carro, tendo inveja do menino de patinete que passa na frente... Vai lá o menino de patinete, feliz da vida, tomando vento na cara. Não sei mais, entendeu? Sabe esses modelos que estão mudando? Isso tem um sinal pra humanidade. A gente precisa aprender com isso. Dizem, vem cá. Por que eu estou achando que ficar de patinete é melhor do que eu estar aqui nesse carro, blindado, maravilhoso, no ar-condicionado? Porque ele vai chegar antes de você, brother. com menos dinheiro, gastando menos tudo, poluindo menos o ar. Não é possível nem é dele o patinete, que ele é o gorro. Então, essa diferença de valores, sem dúvida nenhuma, ela precisa ser considerada para a próxima fase, para a próxima era da humanidade. As pessoas estão entrando hoje nas empresas, os jovens, estão querendo outras coisas, diferentes das que eu queria ou das que eu quis. Quando eu comecei a trabalhar. Então, é um novo patamar de sociedade, que precisa ser revisitado. A gente não pode resistir a isso. Começa por nós. De querer menos e tudo, essa parafernália toda corporativa. Ah, não recebi o e-mail, que forma. Vai ter informativo daqui a 20 anos, ou você vai ter que saber das coisas de outra forma? Aliás, vai ter o seu emprego? Ou vai ter um robô sentado na sua cadeira, fazendo o que você faz? Cuidado, hein? Onde vai estar o diferencial? Vai estar no ser ou vai estar no ter? Ter, capacidade? Ou vai ser você ser uma pessoa... Diferente, bacana, conectada, que fala com os outros, dá bom dia, boa tarde, boa noite, que canta no banheiro. Outro dia, eu entrei numa empresa, o cara estava fazendo suas necessidades fisiológicas e cantando. O cara que estava do meu lado, lavando a mão, eu disse assim, que absurdo. O cara cantar no banheiro, da companhia. Eu disse, por que você não canta também? Está feliz. Onde é que está o lugar, né, da diversão? Trabalhar está muito chato, cara. Hoje em dia, tem que ser divertido. O Jack Welch é que diz assim, que o líder tem que ser um chief fan officer. Um chefe da diversão. E um chief meaning officer. Um chefe do significado dentro do escritório, entendeu? Então, o líder que trouxer significado e diversão vai ser, com certeza, um líder melhor. Haja terapia. 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 Haja terapia.